O que eu estou a fazer aqui no sofá? Está tudo bom? Vocês provavelmente estão-se a perguntar o que eu estou a fazer aqui no sofá, não é? João, começaste um canal do YouTube e agora estás no sofá? Pois bem, vamos lá então trabalhar um bocadinho que hoje temos um vídeo de make-up para começar. Então, o vídeo de hoje é de make-up, é de uma marca italiana que é a Missauda, portanto vão haver muitas escuras mas pronto, é uma marca italiana que é a Missauda que tem produtos incríveis, super acessíveis até portanto, eu vou ligar aqui tudo e vamos começar a brincar com o make-up. Então, esta aqui é a marca, estão a ver? Tem uma carrada de caixas, desde máscaras bestainas, pós, bronzers tem aqui uma carrada de coisas que ainda não tive a oportunidade de experimentar como deve ser mas quero experimentar agora convosco, portanto. Então, mal, tenho aqui todas estas caixas para vos mostrar que são da marca chamada Missauda eu tenho recebido nos últimos meses o PR deles e há coisas que eu já testei outras já guardei entre tanto nas gavetas de maquilhagem porque quero usar e outras que ainda estão aqui por usar porque nunca testei ou não tive a oportunidade de testar portanto, eu achei que este vídeo, como o primeiro vídeo de maquilhagem era de trazer aqui uma marca nova que em Portugal quase ninguém conhece e pôr mãos à obra e testar e ver o que acontece e fazer uma full face o que é que vos parece? Sim, vamos a isso portanto, aqui estão elas vou começar, assim, à medida que vou fazendo vou-vos mostrando as coisas que tenho parece-vos bem? Vamos a isso Mal, entretanto, se estiver aqui alguma coisa que não está assim como vocês queiram que não esteja bem, digam-me nos comentários para eu melhorar nos próximos vídeos mas eu acho que pelo menos aquilo que me parece é que está ok há uma única coisa que eu não tenho de produtos para fazer esta full face que é sobrancelhas depois eu vou fazer off camera mas para já, vamos começar então pelo primer o primer foi das primeiras coisas que eu recebi da marca que é este ele é o Zero Flaws da Missauda tenho usado muitas primeras, já vai a meio e eu estou muito contente com ele porque ele deixa mesmo os poros incríveis esta é uma marca cruelty free e é vegan portanto, é mais um plus para esta marca ele o produto fica assim, vamos ver é assim bem, bem consistente e ele disfarça muito bem os poros portanto, primeiro produtinho aplicado vamos para o segundo eu tenho aqui realmente uma base que já recebi também na mesma altura só que eu acho que ela é muito clarinha que é esta eu recebi na altura também que recebi o primer isto já há uns meses e ela é The Skin e diz que é Luminous Finish Hydrating Foundation e eu na altura ela era muito clarinha portanto, eu não sei se ainda acho que ela é muito clarinha ela aqui na mão até parece bem escurinha bem, vamos aplicar aqui um bocadinho bem, vamos começar aqui por este lado parece ter cobertura deixa eu ver se ao espalhar olha, se calhar até não é assim tão claro, não sei e não tem assim tanta cobertura como parecia assim a primeira pincelada mas vamos espalhar melhor e é bem levezinha a cobertura é bem clarinho não sei, vou arrumar espalhar este melhor e depois já vemos o que é que vem daqui então, base aplicada vou só agora com a esponjinha limpinha dar aqui aquele elemento mas como conseguem ver não sei se dá para perceber em câmera não sei, está-me a dar assim um aspecto doente, não é? se calhar o tom não está mesmo adequado porque eu sinto que estou tipo meio cinzentado meio esbranquiçado e depois com as luzes ainda parece que estou mais branco já, provavelmente é mesmo o tom mas mesmo assim o acabamento da base não é o meu preferido eu gosto de uma coisa mais aderitante e ela é demasiado sequinha agora, em relação ao corretor também tenho aqui que é o ProLight vamos ver se ele salva aqui alguma coisa se não ah, entretanto, queria-vos dizer que a base é na cor... C20 e o corretor é na cor C30 portanto, já de si o corretor é mais escuro do que a base vamos aplicar aqui e aqui nos sítios onde aplicamos mais ou menos mas vou esperar que ela me desse um bocadinho mais de cobertura do que do que a base porque a base foi quase a mesma coisa que nada só me deixou assim com um aspecto branco uma urbinha aqui 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 alguns sítios só para iluminar borbulhinha bem, acho que é isto ok, em relação ao corretor não é péssimo, não é tão mau como a base e já está a começar mesmo bem mas pronto, não é tão mau como a base mas também não a serve assim precisamos de um bocadinho mais vou pôr mais um bocadinho aqui em alguns sítios tipo só para ver se corrijo um bocadinho melhor mas não é péssimo vamos pôr só assim já estou a começar bem mal malta é logo o primeiro vídeo mas eu juro que tem produtos incríveis que eu tenho usado só que a base e o corretor eram aqueles que eu ainda não tinha experimentado como deve ser e que como não estavam bem o meu tom ficaram assim um bocadinho de lado se calhar ainda bem que ficaram de lado mas agora vocês estão a começar a ver este vídeo e parece que parece que é só coisas demais, não mas o primer é muito bom e eu uso muito o primer inclusive para maquilar outras pessoas mas a base e o corretor principalmente a base é que eu sinto-me branco eu preciso de dar aqui um bocadinho de cor então, temos já aqui a base e o corretor postos eu vou agora selar tudo com pó e temos também aqui uma caixinha só com pós que eu... ai... já estive aqui a selecionar a caixinha é assim destas, não é? ai senhores está tudo a correr muito bem e ela vinha aqui cheinha de pós entretanto eu já selecionei alguns que gosto quer dizer, alguns que são quase todos que estão aqui e vou abri-los todos só para ver como é que eles são e se há algum pó aqui que dê é assim, isto supostamente não tem cobertura portanto é só mesmo para selar mas como tem cor... não sei então, estava aqui a abrir os pós todos temos aqui estes pós todos e eu não sei bem qual é que é de escolher estava aqui a tentar perceber os tons eu acho que este aqui é o mais clarinho este mas depois tinha aqui vários outros tons o que eu até posso fazer ah, esse aqui começou a fazer o bronzer mas não vale a pena portanto este aqui vamos tirar porque depois temos mesmo bronzers e pó eu acho que só faz falta usar este pó de resto não sinto que seja bom para mim para já então vamos usar este pó aqui e eu gosto de aplicar o pó com este pincel que é da Sephora e ele é um 93 e ele é assim super maleável e é ótimo para aplicar pó porque ele não aplica demasiado pó portanto vamos começar então com este pó e onde eu meto é na zona onde pôs o corretor ou seja, aqui nesta zona aqui aqui assim nos olhos eu meto sempre um bocadinho para ver se esta linha não fica marcada então eu meto sempre aqui um pouquinho e mais importante ainda é aqui na testa porque a pessoa tem aqui já umas ruguinhas que está a precisar de botox, não é? e então aplico aqui para ver se estas linhas não marcam tanto eu aqui tenho que aplicar com uma esponjinha vou aplicar assim, vou fazer assim com a esponjinha e vou prensar e isto vai ajudar a fixar mais ainda o pó bom vamos então agora passar para o bronzer e como eu vos disse tenho aqui um motocaixo igual e selecionei aqui 3 tons meio intermédios, estão a ver? tipo um mais escurinho, um mais claro e um mais intermédio a ideia é fazer vários tipos de contorno ou vários tipos de bronzer ou assim aliás, eles são todos bronzer porque eles são todos assim em tons mais quentes mas a ideia é poder fazer bronzer aqui na maçã do rosto ou mesmo no nariz ou em volta dos lábios e ter assim tons que não sejam tão escuros ou tão claros e ter assim vários tons para poder brincar então vou começar por usar o tom mais escurinho que é este e vou começar aqui a fazer a maçã do rosto ok, tem um tom muito bonito olhem só eu como tom muito branco ele está a dar aqui uma vida incrível ao meu rosto olhem só eu adoro e Blast também tem aqui uma cada deles eu selecionei aqui 5 dos que gosto mais temos tons mais péssico mais rosas bem rosões rosões este e este 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 foi aquelas que eu escolhi e que gostei mais confesso que os que gosto mais são estes dois aqui porque acho que são assim aqueles mais péssicos que eu acho que vou gostar mais este aqui também é bonito este mas são muito rosinhas portanto eu acho que vou usar este e até vou usar o mesmo pincel e vamos começar a aplicar aqui por cima uuuh, são pigmentares eu estou a fazer bem ou de leve e vocês já conseguem ver aqui a aparecer bastante olhem só que lindo este aqui chama-se love bites ok vamos por deste lado também bem ou de leve por cima do bronzer é o que eu costumo fazer que lindeza vou por aqui um bocadinho por cima do bronzer também aqui em cima por cima do nariz encher-me de blush e pronto agora vou fazer é vou fechar isto tudo já não quero mais blush já chega agora o que eu vou fazer é venho com um pincel maior venho assim com um pincel maior e vou misturar tudo o que temos aqui para a coisa ficar bem homogénea pronto estamos assim já estamos com um aspecto totalmente diferente agora de blush já estamos esta marca ainda não tem iluminador ou pelo menos ainda não me chegou portanto vamos por aqui um iluminador vou aplicar aqui meio random vou aplicar esta Dior vou fazer aqui rapidamente a sobrancelha também temos a pele então terminada vamos passar agora para os olhos e para os olhos temos aqui toda uma caixa que eu estou-vos aqui já a mostrar e olhem só vem com uma carrada de lápis lindos estes aqui deste lado são todos de lábios mas que podem usar para o que quiserem não é? e depois temos aqui deste lado estou a tentar mostrar tem que fazer cagada temos aqui deste lado os que são de olhos mesmo de os mesmo Rebel Eye ou Rebel Lips e estou muito entusiasmado aliás eu já testei alguns não só em mim mas também em algumas clientes que já que tive entretanto porque eu assim que testei na mão e vi que isto dura para caraças isto eu não sei se vocês estão muito entusão mas isto vocês aplicam assim na mão e quando seca isto já não vai a lado nenhum e as cores são só lindas este verde aqui é qualquer coisa também olha só lindo portanto estou muito entusiasmado isto já não sai pronto então o que vamos fazer aqui hoje eu estava a precisar fazer algo com esta cor aqui que eu vou já mostrar como é que ela fica aqui que é assim este tom lindo e que é fazer uma cena qualquer com os olhos nos olhos com isto portanto vamos a isso eu vou começar por sujar aqui a pálpera aqui esta pontinha vou já esfumar isto tudo antes que seque assim e vou fazer aqui na parte de dentro também e agora eu vou começando a adicionar consoante a intensidade que eu quero que fique já viram que ela esfuma super bem né vou fazer aqui meio aqui um eyeliner pronto algo assim deste género vamos aqui outra vez a nossa caixinha e vou buscar aqui este tom clarinho e vou começar a pôr aqui no meio para ficar mais clarinho nesta zona é quase a cor do tom da pele até podemos fazer assim para limpar algumas arestas vamos pôr também uma linha d'água pois bem mal tento usar as meme e ficámos assim olha estava a correr tudo tão mal estava a secar tudo bem rápido porque estes lápis secam muito 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 rápido e basicamente o que eu usei foi só estes dois lápis e comecei aqui a desenhar e esfumar e pera-se isto não estava a esfumar bem porque isto aqui fica bem assim mais intenso então eu usei isto e depois usei este para corrigir algumas linhas aqui dentro porque o meu lado do tom da pele acaba por ajudar a corrigir e pronto estamos assim nenhum olho está igual mas isto aqui é mesmo assim e vamos trabalhar com a realidade neste canal YouTube portanto é isso agora vamos passar para máscara de pestanas portanto vamos ver se ela é boa ou não ainda não a testei uma única vez nem sequer abri para ver como é que é ok a escovinha é assim e vamos ver ok é bem preta consigo perceber isso já e não é daquelas que deixa as pestanas todas coladas porque para mim é um plus que eu detesto aquelas pestanas todas coladas que parecem aranha e aqui estamos só com uma camada esta maquilhagem está a fazer um olhar muito triste mas pronto e se eu olhar assim parece só o que fiz eyeliner não é? mas não agora temos muitos batons para escolher temos glossy e temos cremoso e temos matte eu pessoalmente gosto mais dos matte portanto vamos para os matte e aqui estão os batons matte temos assim vários tons ui vários tons mas eu sinto que para aqui precisamos assim de um tom nudo não é? portanto se calhar algo assim deste género que não sei se conseguem perceber mas eles são lindíssimos uu a cor é bonita olha só a cor e estamos listos olha só entretanto parece que continua muito branco não é? mas é que ao vivo não está a acelhar para ser daqui de definições da câmera e é isto olha malta eu não sei como é que este vídeo ficou não sei se ficou alguma coisa de jeito se não eu estou-me a sentir tipo ali muito feio malta a maquilhagem não ficou assim nada especial aqui já está a esborratar olha só ai senhores mas não sei bem o que dizer sobre esta maquilhagem e sobre este vídeo mas eu espero que vocês tenham gostado e sendo divertido aqui comigo porque isto pode ser que não tenha melhor as malta pode ser que seja sempre só assim palhaçada mas não eu quero vos ensinar muita coisa e isto aqui é um try on portanto acaba sempre por ser diferente vou já arrumar aqui as batons por ser diferente e por ser assim meio a testar não é? porque a minha parte dos produtos ainda não tinha usado em mim ou diretamente na minha pele já tinha testado na mão assim como fiz aqui mas não tinha testado em mim mesmo portanto acaba por ser um first impression e pronto é isto malta espero que vocês tenham gostado deste vídeo não desistam de mim porque isto aqui foi só palhaçada mas prometo que vai haver coisas mais interessantes e com outra cariz portanto espero que vocês tenham gostado metam like, subscrevam o canal, ativem o sininho das notificações para não perderem mais nada daqui destas palhaçadas e pronto vem-nos por ai malta um beijinho muito grande e pronto malta já estou aqui na casa de banho para tirar isto e agora aqui na casa de banho até nem descosto vamos ver aqui um bocadinho mais à luz vamos ver aqui um bocadinho mais à luz o que vocês acham? e aí ou nem? não sei